Luna, o único interesse do César é por você e pela sua... É o dinheiro do tesouro. As relíquias que você guardou. Por que eu tenho que acreditar em você? Porque eu não tenho nada a perder. Fui eu que coloquei a arma do atentado na sala do Nero. O César quer destruir. Destruir Fuzuia. Você vai falar tudo isso? Foi uma regra que me empurrou. Não foi. Não foi. A gente brigou, mas não foi ele. Ele tentou me puxar. Mas não conseguiu. Como é que eu não quis me matar? Falar pra polícia. Você vai falar pra polícia quando você for dar o seu depoimento? Antes de morrer. Não. Eu preciso saber se você me perdeu. Que isso, Júlio? Você não vai morrer. Você não vai morrer? Você não vai morrer.